a receita de hoje pessoal é um pão de queijo tá vai ser um pão de queijo aqui vai ser uma colher de sal 100 gramas de óleo um copo de água 200 ml um copo de leite 200 ml também 4 ovos e 400 gramas um pão de queijo ralado e eu vou levar água lá e agora o leite vou mostrar só aí agora o óleo o sal e o óleo vai ser depois tá o escaldar aqui na coma é 500 gramas 500 gramas de goma e polvilho salgado e vai depois vai o queijo ralar também depois daqui a pouco eu volto com vocês então seguindo aqui o serviço aqui gente é o fazendo pão de queijo aqui agora vou escaldar né conhecido como escaldar pão de queijo aqui colher de pau é melhor mexer porque aí não faz tanto barulho não vai vir a danada para você deixar de comprar em padaria sacolão supermercado tá não só falar não desculpa aí supermercado o cara é muito fácil fazer sem qualquer pessoa pode fazer uma mulher eles vão ficar com preguiça fazer aí manda só mulher fazer mas o homem também só fazer tem que aprender tá é só mulher não é muito fácil é fácil mas vocês vão olhar aí passo a passo que a pessoa pode fazer agora eu vou acrescentar agora o queijo ralado 500 gramas tá não 400 gramas e aí 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 agora eu vou dar uma batidinha nos ovos aqui ó é mais prático 4 ó e agora vai o ovo tá responde que isso aqui é uma delícia com certeza todo mundo como gosta essa receita aqui é que as minas também agora eu vou lavar minhas mãos ali agora tem que meter a mão na massa daqui a pouco eu volto com vocês aí tá aí pessoal eu tô acabando aqui terminando de enrolar os queijos aqui quando tem que ficar do jeito aí fica desse jeito aqui ó eu vou levar por fora fora e aí é rapidinho também acho que 40 minutos 30 minutos mas não é nada viu é que eu tenho ela que já vai com força aí eu vou levar para o foro já tá 180 graus 170 graus aí só aguardar e ficar no jeito para tomar com café você falou então depois eu vou com vocês aí para vocês verem já tá assado tá do jeito eu tô tirando aqui aqui pessoal vou mostrar para vocês como ficou tá aqui ó ó ó vou do jeito tá eu vou comer para vocês verem ó da hora a maioria dos meninos se você gostar é só seguir a inscrição lá e pegar a receita lá e inscrever no canal e dá o like muito obrigado tchau